e seis máquinas de sorvetes lucrativas para ganhar dinheiro se você procura montar um negócio lucrativo hoje te apresento seis máquinas de sorvetes que vão te ajudar a ganhar um bom dinheiro se você está pensando em empreender fica comigo nesse vídeo porque vou mostrar máquinas de ótimas qualidades e com boa produção e com valores que caibam no seu bolso e no decorrer desse vídeo vou deixar dicas para você se dar bem nesse novo negócio o meu nome é Luiz Alberto criador do canal e blog ideias para negócios e para iniciarmos o vídeo de hoje não esqueça de deixar o seu like inscreva-se já ative o sininho para novos vídeos comente e compartilhe o nosso vídeo vamos começar com uma pergunta clássica o negócio de sorvete expresso dá dinheiro a resposta é sim eu com muita certeza o Brasil é um país tropical e até no inverno temos muito sol e muito calor nesse ramo de alimentação o sorvete se destaca entre muitos outros produtos por ser um produto de baixo valor a sua venda é constante e por isso é um ótimo segmento para você investir de fácil manuseio e com ótima rentabilidade e como a margem de lucro muito grande e para complementar o nosso canal sempre deixa links na descrição sobre as máquinas que vou apresentar para pedidos de orçamentos modelos entregas e muitos outros essa é mais uma vantagem do nosso canal Máquina de sorvete italianinha pro soft a italianinha máquina muito conhecida pela sua tradição uma ótima ideia para empreender uma máquina para todos os tipos de negócios quiosques lojas shopping food truck sorveterias e franquias tem uma margem de lucro muito boa máquina para sorvete tipo italianinha expresso da Pro soft com dois sabores e um misto e o seu valor está aproximadamente entre os 10 mil reais um excelente negócio para ganhar dinheiro o ano todo máquina de sorvete na chapa da sorvetec essa é mais uma máquina uma excelente opção para um negócio próprio essa máquina chama muita atenção porque o cliente acompanha a produção do sorvete em tempo real você pode deixar também a sua produção com diversos sabores incluindo frutas chocolates bolachas e muito mais se você vender em média 25 sorvetes por dia o seu lucro pode chegar a 7 mil e 500 reais por mês essa máquina é um excelente custo-benefício e pode ser encontrada no valor médio de 8 mil reais já pensou em ter o seu próprio negócio trabalhando em uma área que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado brasileiro você vai precisar de alguns itens como espátulas pegadores cubas com tampa concha bisnaga fifo balança liquidificador sifão para chantilly você vai precisar também dos ingredientes mais utilizados no preparo de sorvetes artesanais como preparar as bases artesanais de sorvete algumas bases bem conhecidas são as bases de leite base neutra light zero lactose açaí e entre outras entrando nessa área você também vai precisar de bons fornecedores com qualidade no ramo de sorvetes eu vou deixar links abaixo de onde encontrar essas máquinas e de um curso que recomendamos onde você você vai aprender tudo que mencionamos aqui e muitas coisas mais não deixe de conferir máquina sorvete artesanal de massa da sorvetec essa máquina de sorvete artesanal é perfeita para quem quer trabalhar com a fabricação própria de sorvetes no pote ela produz em média de 20 litros de sorvetes por hora uma máquina com funcionamento automático e o seu processo de produção é feito por batida você pode acrescentar frutas e outros ingredientes a calda no momento da produção é uma máquina compacta cabendo em pequenos espaços e ela pode ser encontrada no valor médio de 10 mil reais e fabricando os seus sorvetes você pode se tornar um distribuidor e ganhar muito dinheiro com esse negócio mais fácil máquina de sorvete expresso r240 da rimac a rimac é sem dúvida uma das empresas tradicionais no ramo de máquinas de sorvete expresso para produção industrial é uma máquina que pode ser instalada em qualquer lugar feiras pontos comerciais shoppings lanchonetes padarias e até mesmo em sua casa você não precisa necessariamente de uma sorveteria para começar esse negócio faça parcerias com comércios ou alugue o espaço em frente a um estabelecimento é essa máquina de sorvete expresso ela produz mais de 240 casquinhas por hora e com baixo consumo de energia ela possui sistema de descongelamento auto limpeza é contador de sorvetes faz dois sabores e um misto onde você pode oferecer a casquinhas cascão sundays e sobremesas ela pode ser encontrada pelo preço médio de 12 mil reais outras vantagens e características técnicas você vai encontrar no site da rimac vou deixar o link logo abaixo na descrição do vídeo gelapop máquina espaguete de sorvete compacta print é uma máquina que não faz sorvete mas que transforma ou apresenta o seu sorvete de uma forma diferente além dos sabores dos seus sorvetes a gelapop vai além do sabor ela cria delícias em espaguetes que vão encantar os seus clientes é uma máquina simples mas que pode trazer muito sucesso máquinas de picolés e paletas mexicanas da refriarte é uma máquina que fazem média 150 picolés por hora e produzem média nesse modelo PC 324 1.200 picolés por dia é ideal para quem quer iniciar o negócio e também para profissionais que desejam aumentar a sua produção é uma máquina de alta qualidade e de baixo custo e um curto período de tempo você já pode pagar o equipamento essa máquina sai pelo preço aproximado de 6 mil reais essa máquina é ideal para a produção de picolés tradicionais o leite água e as paletas mexicanas crie os seus sabores únicos e saia lucrando com a produção de picolés realize o seu sonho de entrar no mercado de sorvete me conte aqui nos comentários qual máquina você mais gostou e não esqueça de olhar os links na descrição do vídeo eu vou ficando por aqui um grande abraço e bons negócios